Preços da soja voltaram a despencar na Bolsa de Chicago nesta quinta-feira, queda novamente em dois dígitos, os contratos com vencimento mais próximo, percentualmente queda de 1,4%, é bastante coisa, e isso se deve basicamente, em primeiro lugar, ao bom avanço do plantio da nova safra brasileira e sul-americana, o clima está ajudando, tanto isso tudo leva à tendência de uma grande produção sul-americana na próxima temporada, com colheita a iniciar a partir de fevereiro, março, já do ano que vem. E, por outro lado, também revelando preocupações pós-visita do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil, que reforça aquela tendência de que a China pode se voltar para mais compras de soja brasileira e sul-americana no ano que vem, depois da posse de Donald Trump, o novo presidente dos Estados Unidos, que vem falando em imposição de tarifas contra a importação de produtos chineses, chineses em contrapartida podem deixar de comprar soja nos Estados Unidos, e isso reflete muito diretamente na Bolsa de Chicago. O dó mais forte no mercado internacional também ajudou a tirar um pouco da competitividade dos produtos americanos, e isso afetou também os mercados de grãos e também de outras commodities, no caso também da Bolsa de Nova Iorque. Ainda em Chicago, o milho também caiu em torno de 0,9% dos contratos com vencimento mais próximos, basicamente pelas mesmas razões, inclusive essa questão da China. Trigo também caiu em torno de 0,5% dos contratos mais próximos, dias de realização de lucros. Na Bolsa de Nova Iorque, o açúcar teve queda, 1,2%. Já o algodão subiu, acompanhou a alta do petróleo, o petróleo teve uma nova alta forte no mercado internacional, refletindo a preocupação com as tensões que crescem lá na guerra entre Rússia e Ucrânia. O algodão subindo 0,2%. Café arábica também subiu, nesse caso refletindo preocupações, especialmente com a próxima safra brasileira do arábica. Esse tipo de café é com alta de 1,1% na Bolsa de Nova Iorque nesta quinta-feira. O robô sem Londres teve um pequeno recuo de 0,2% na contramão do arábica. De resto, o boi gordo, o mercado futura B3, fechou em alta, alta expressiva de 1,1%, contrato de dezembro R$ 343,75 a rouba. O dólar fechou em alta, continuou bastante aquecido, mercado de câmbio, alta de 0,7%, R$ 5,81 a cotação da moeda americana, basicamente refletindo a quantidade de preocupações com a falta de anúncio do pacote de corte de gastos do governo federal. Está demorado, ficou agora, possivelmente, para a semana que vem. Está difícil chegar à meta que o governo pretende em termos de corte de gastos. E isso acabou afetando bastante a cotação da moeda americana novamente. E o Bovespa, inclusive, caiu também pelas razões semelhantes. O dólar também acompanhou aqui no mercado interno a cotação da moeda americana lá fora. O dólar índex também subiu. Tanto aí, mercado de câmbio... De qualquer forma, essa alta do dólar aqui no Brasil dá uma certa arrefecida aqui no impacto interno da queda dos preços externos, como é o caso da soja. Ou seja, o dólar dá uma ajudadinha aqui para tornar menos... Mais suave, eu diria, o impacto interno aqui no interior do país nas cotações da soja para os nossos produtores. E aí E aí Tchau.